Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Chelsea e Jeremy Dock, desse rumor que surgiu aí. O próprio Fabrício Romano falou que é um rumor, que a gente toca nesse assunto. Pra vocês verem, ó. De ontem pra hoje, o Bernard Johnson, o Barcola, o Jeremy Dock. Não vai vir os três. Muito improvável, venha dois. Às vezes não vem nenhum. Vem outro nome. Pode vir o Kudos. Muita gente me pergunta, BTC, por quê? O pessoal não tenta o Kudos. Eu não sei, velho. O que se fala até agora é que é muito problemático lidar com o pessoal, os agentes do Kudos. Por exemplo, o Brydon fechou com o Ajax, mas não fechou com o jogador. O West Ham parece que tá mais perto de fechar com o jogador. Outra coisa, ah, o Paquetá tá off. Influencia no Kudos? Não. O Paquetá pode jogar recuado ou nem jogar. Tá rolando esse negócio, sem as apostas. Se for verdade, é muita burrice do Paquetá e tem que ser F mesmo, né? Entendeu? Então é isso. Eu não sei por que eu tinha sustentado ele. Eu falo, o encaixe pra mim é imoral. Meio campo de falso 9. Finalizador, playmaker, super star potential. Mas, eu não sei. Outra coisa, o Orri. Montpellier tá pedindo aí 40 milhões de euros o pacote. Surgiu aí aqueles rumores sombrios. E o West Ham e o Lens, que podem oferecer a minutagem mais relevante pra ele, estão quase se acertando com o Montpellier. No caso do Lens, eu acho que ele chega até como titular no Lens. Vamos lembrar, o Lens joga Champions League. Vocês sabem, né? Tem um peso. Enfim. Zayet. Finalmente parece que vai. Tá tudo fechado entre Chelsea e Galatasaray. Apenas esperando aí pra assinar. O Zayet tá indo para o Galatasaray. E um pouquinho do Olysses. Literalmente os caras sequestraram o Olysses. Free Olysses. Olha isso, velho. A cara do cara, velho. A cara. Esse aqui é um cara feliz porque renovou. Não é, né, velho? E o vídeo aqui do Palace é muito legal, ó. Que assina no contrato, ó. E tá... Olha a cara. Friolize. Friolize. Olha a cara, velho. Tá muito feliz não, né, mano? Mano, eu tava lendo sobre isso na imprensa local lá do Palace. Mano, o Palace iria vir quente pra cima do Chelsea com o processo e arrastar. E aí o jogador... Aí aquela coisa. O cara tá bichado, né? Só vai jogar em outubro. Processinho. Aí o Chelsea pensou assim, rapaziada. Vamos pra outro álbum, viu? Moio. Moio. Enfim, outra coisa. Chelsea. Imortal ao FFP. E adaptação do Mudrick. Vídeo que eu fiz exclusivo para membros. Para membros. Belezinha? Falta apenas um para bater a meta de membros. Belezinha? Entendeu? Então seja membro pra você ver esse vídeo. Esse vídeo ficou bem legal. Muito elogiado até o momento. Belezinha? Vamos lá. Rapaziada. Surgiu esse negócio aqui também do Barcolar, ó. O Chelsea acelerou aí, ó. O Chelsea acelerou pelo Barcolar. Nas últimas horas. Também tem a situação do Bernard Johnson, né? E tem a relação aqui ao Doku. Vamos ver aqui em relação ao Doku. Não tem como o cara não ser quinta série com esse nome, né, minha família? Vamos lá. Aqui ele tá falando do City com o Doku. O Doku tá muito avançado com o City. Mas não tá fechado. Nenhuma das partes. Nem jogador e nem o clube. Aí, meus amigos, vocês sabem, né? Dá espaço para o velho atravessamento, né? Capéu. Típico Manchester City. O City quer ver se situação não vai virar uma grande luta. Se não vai virar o quê, rapaziada? Leilão. Leilão. É isso que o City tá com medo. O City não está envolvido em história que pode virar leilão. Teve rumores que o Doku, o West Ham, o West Ham está focado em outras coisas. E o City suspeita que também pode haver algum outro clube em negociações com o Jeremy Doku. Aí, o City suspeita que é outro clube trabalhando no Jeremy Doku. Querem levar o Doku do City. O City não quer entrar em nenhuma bidding war. Leilão. O City odeia isso, velho. O City foi arrastado para o negócio do Declarece. Quando a situação ficou ruim, aí o City, opa, pode levar. É, algumas fontes do Fabrício Romano suspeitam que seja o Chelsea. Para que o City continua favorito pelo Doku, Doku, Doku. E que esse negócio do Chelsea é apenas um rumor do mercado da bola. Vamos ver se esquenta. Vamos ver se esquenta. Rapaziada, quem é Jeremy Doku? Fiz esse vídeo aqui, ó. É, ótimos pontas, muito talento, mas precisa melhorar na finalização para ser elite. O primeiro nome, olha. Um mês atrás. Um mês. Jeremy Doku. É isso. Ele é uma fumaça pela ponta direita. Ele é muito explosivo, muito rápido. Jogo de pé. Ele sabe finalizar com as duas pernas. Ele não é cego, tipo assim, da canhota, né? Ele é destro. Ele não é cego da canhota. Por isso que ele joga muito bem ali nas duas pontas. Já fez gols na ponta direita, na ponta esquerda, ó. Você viu que o mapa de calor dele, ó. Em ambas as pontas. E o City está atrás aí de ponta. E ele é um cara, o Doku, que já demonstrou uma coisa que o City gosta, que jogar um pouco mais assim... Beleza, você gosta de um jogo acelerado. Mas calma. Pensa um pouco. O Doku tem esse... Tem essa semente no jogo dele. Coisa que o City gosta muito. Entendeu? Então, e o City... É por isso que o City olha pra ele e vê um talento pra desenvolver. Em relação ao Chelsea, cara. Cara, ó. Se você imaginar Doku Barcola, mano, os caras tem o mesmo perfil do Maduik. E você ainda tem o Stanley. O Brenard Johnson, eu até entendo. Porque o Brenard Johnson é um 9, pode jogar de segundo atacante, é explosivo e também pra jogar de ponta. O Brenard Johnson, pelo menos, tem uma versatilidade. Jogar de 9, segundo atacante, ponta, rápido, jogo explosivo e tudo mais. Ainda a finalização do Johnson é um pouco suspeita ainda, mas não é ruim. Só que são perfis diferentes. Normalmente, não são jogadores ruins. Mas é perfil. Qual é a ideia por trás? Você já tem um Maduik que é muito parecido nisso aí. Você gastou uma nota nele. O Doku não vai ser menos que 45 milhões de euros. Vai ser outra transferência cara. Entendeu? Por isso que eu acho que o Kudos seria mais interessante. O cara joga de 10, que ponta pela direita, é um finalizador, o cara que entra na área, cria caos, é vertical, procura o gol, procura a agressão. Fora que com a bola no pé, talentoso demais. Mas o pessoal, ah, por que não vai no Kudos? Eu, não sei. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Rapaziada, só um cortezinho rápido. Aproveitei, eu tava na gravação aí do Jeremy Toco. Saiu agora, uma fonte fala pra Sky Sports que o Chelsea tem interesse real em contratar Florian Balogun, batizado no canal do BC como Balagas. Balagas, Balagas do Chelsea? Eu gosto da ideia, cara, eu já falei desses jovens atacantes aí, é um dos que mais me agradam. É o Balagas, mais que o Penda, não que sejam jogadores ruins, mas que mais me agrada é o Balagas. Ele trabalha ali, que ele fazia pela ponta esquerda, explosão ali, detalizado ali pelo Remis, ele foi muito, muito bem, eu vi jogos muito bons do Balagas. Entendeu? O Arsenal precisa vender ele, porque a hora do Arsenal fazer uma grana com ele é agora. Pessoal, pouco entende isso. A hora do Arsenal fazer uma grana com ele é agora. Dizem que o Arsenal quer ir no mínimo 40, 50 milhões de libras. E, cara, se é pro Chelsea, já prepara o bolso, né? Rival, rival local, sempre tem aquela, aquele impostozinho de times entre ali da Premier League, né? Se o PIX for bom, o Arsenal não vende. Já, já, esses dois times já fizeram negócio, o Kai Havertz, né? Se o PIX for bom, o Arsenal não vende. Não tem essa não, rapaziada. Se o PIX for bom, porque quem manda é o PIX. PIX é o cara que determina. Entendeu? Eu fiz esse vídeo aqui, ó. Depois pesquisem aí, ó. Jogadores com pouco hype podem ter muito impacto. Olha quem tá na capa. Olha quem tá na capa. Ele mesmo. Balagas. Baloguns. Balagas. Balagas no Chelsea? Rapaz, seria interessante, né, mano? Ele é o 9. 9 rápido. 9 rápido. Cara, mano, Balogun e Nicholas Jackson ali no ataque ia ser muita velocidade, muita explosão, cara. E o Balagas é um bom finalizador, cara. É um bom finalizador. Ele não é mais ou menos o mesmo perfil do Jackson, né? É, mas ele é um... Ele é um 9 também, cara. Ele vem pra disputar a posição com o Jackson. Tá? Pra os dois jogarem juntos, ali no 4, 2, 3, 1, você pode recuar o Jackson. Balagas. Ele pode jogar de primeiro atacante, segundo atacante também, o Balagas. Você pode botar o Balagas de 9. Você pode botar o Balagas junto de um 9 mais tradicional. Com o jogador interessante, explosivo, olho pro gol. Novamente, dessa geração... Eu não quero falar muito, porque vai que acontece, eu tenho que fazer o vídeo, né, explicando e tal, falando do jogador. Mas... Só falo pra vocês. Desses jovens por aí, é um dos que mais me agradam. É o Balagas. É o Balagas.